Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vogo Vasco. Pessoal, o dia aí muito agitado para nós, torcedores, muitas novidades. Vamos falar do interesse do Vasco em um volante do Atlético Mineiro. Vamos falar também aqui da situação envolvendo o lateral esquerdo do Corinthians, que pode estar muito perto de fechar com o Vasco. O Vasco interessado em um zagueiro que está no futebol inglês. E também aí mais novidades quanto ao meio atacante Patrick, que também está sendo especulado no Vasco. Vamos falar desses assuntos também, vamos falar do Carlos Palácio. A forma física do jogador vem causando uma grande discussão aí nas redes sociais quanto à permanência dele no Vasco. Tudo isso e muito mais agora para vocês. Fiquem até o final do vídeo, o vídeo está imperdível. Mas já vai deixando aquele likezão aí, como de costume. Se inscreve no canal aí. Se você é novo por aqui, meu amigo, ajuda a gente a chegar a 200 mil inscritos. Vamos em busca dessa marca tão expressiva e importante aqui para o nosso canal. Ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada. Se você já gosta do nosso canal, compartilha aí com a sua galera. Compartilha com seus amigos aí para ajudar demais o nosso canal a crescer a cada dia. Valeu demais! Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí para o nosso vídeo, né, cara? Os torcedores do Vasco começaram a criticar a forma física do atacante Carlos Palácio após aí a representação, né? Ele teria se representado acima do peso. É visivelmente nítido isso na foto aí que você está vendo. Na minha opinião, é um descuido gigantesco aí com a instituição, com o nosso clube e, claro, com a própria carreira do atleta, né, cara? O cara se representar dessa forma física aí. O jogador novo, jogador, se eu não me engano, de 22 anos. Visivelmente acima do peso. E com certeza o investimento que o Vasco fez nesse jogador, meu amigo. Nunca mais o Vasco vai ter o retorno desses 8 milhões que foram investidos na contratação do Carlos Palácio. Alguns falam que é 10, outros falam que é 8, mas eu acredito que deve ter sido 8 milhões de reais que o Vasco investiu nesse jogador, né? Um jogador aí muito problemático, teve problema nas férias, teve problema de disciplina, fora de campo. Com certeza o mercado se fechou totalmente aí para o Carlos Palácio e o Vasco não tem aonde colocar o jogador. Vai ter que tentar recuperar o futebol dele nessa temporada. Ou, no último caso, torcer para acontecer algum milagre, algum clube querer contratar ainda o Carlos Palácio porque após os episódios que aconteceram nas férias do atleta, nenhum clube vai demonstrar interesse na contratação do jogador. O Vasco tem um interesse no atacante Diego Valois, lá do Tajeres, poderia oferecer o Carlos Palácio ao clube argentino, mas após, logicamente, ver essas fotos aí, obviamente o clube argentino não vai querer nem saber de Carlos Palácio lá, né, cara? O Vasco aí fez um péssimo negócio em contratar esse jogador. Apenas um gol, poucos minutos em campo, pouca entrega dentro de campo e pouca coisa que ele mostrou com a nossa camisa, né? Tem torcedor que ainda acredita no Carlos Palácio, né, cara? Vamos ver, né? Quem sabe ele fazendo uma boa pré-temporada, voltando a ficar em forma, né? O Maldonado já disse, né, que vai tentar recuperar o futebol do Carlos Palácio. Não sei qual futebol ele quer recuperar, já que o jogador nunca mostrou nenhum futebol interessante para fazer jus aí. Essa tal recuperação, né? No Vasco ele não mostrou nada. No Internacional ele sequer fez algum gol. Bem complicado, né, cara? Bem complicado aí, vamos ver se esse jogador vai desenvolver ainda nessa temporada porque o Vasco não vai ter o que fazer com o atleta, vai ter que continuar com ele no elenco. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto aí do Carlos Palácio, o que você faria com o atleta, se você emprestaria ele talvez para algum clube da Série B. Aí eu tenho certeza que vai ter time querendo ele. Bom, pessoal, recentemente contratado pelo Vasco, né, o volante Patrick De Luca, que agora quer ser chamado de De Luca, tem contrato aí até 2025 com o Vasco. Ele assinou o contrato até dezembro de 2025. E o Vasco que na apresentação do atleta, né, que quando oficializou aí a contratação, não teria divulgado a data do período de contrato do atleta, né? De acordo com a Rádio Tupi, o jogador chega com esse contrato aí até 2025. Uma curiosidade aí, né, como a gente falou, o jogador quer ser chamado de De Luca, somente não quer ser mais chamado de Patrick De Luca, né? Ele gosta somente desse nome. Já está rolando a teoria da conspiração, né, que o Vasco está interessado aí no meio atacante Patrick do São Paulo. E a chegada desse jogador ao Vasco teria feito aí o Patrick De Luca somente aceitar jogar com o seu nome aí do meio, né, que é o De Luca. A gente espera que realmente o Vasco contrate o Patrick do São Paulo, né, que é um bom jogador, chegaria aí tranquilamente para ser titular na equipe do Vasco. Tem uma grande aprovação do torcedor Vascaíno. O interesse existe sim. E como eu falei no vídeo de ontem, o Abel Braga e o Paulo Braques, ambos trabalharam com o atleta lá no Internacional. E com certeza esse jogador deve ter total aprovação desses dois profissionais. A gente não sabe ainda se o Maurício Barbieri e também a 777 partners têm um interesse nessa contratação, né? Mas vamos aguardar aí. O fato é de que o São Paulo perde muita grana para liberar o atleta. Apesar dele ter tido uma briga muito séria com o Rogério Senni, técnico do São Paulo, o São Paulo ainda deseja reutilizar ele nessa temporada. E só aceita vender o atleta. Ontem surgiu informações de que o São Paulo gostaria de negociar o atleta por 21 milhões de reais. Hoje já surgiu informações que 10 milhões de reais o tricolor paulista aceita vender o atleta. Vamos ver se o Vasco vai manter o interesse nesse jogador. O fato é de que ele está sim na mira do Vasco e pode, quem sabe, ser nosso novo atleta. E como eu disse, está rolando essas teorias da conspiração aí devido à mudança de nome do Patrick De Luca, que quer ser chamado agora só de De Luca, né? Inclusive está até na camisa do atleta aí que ele vai ser o nosso novo camisa 5. Essa informação aí foi trazida pelo jornalista Jorge de Cola, né, cara? Mas certeza mesmo é de que o Vasco está muito interessado no volante aí Jair do Atlético Mineiro, né? De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, jornalista muito conceituado, Vasco caindo, disse aí que o Vasco está de olho na contratação desse atleta, mas vai ter que disputar essa contratação com outros clubes, né? Aos 28 anos o volante tem contrato até dezembro de 2025 com o Galo, mas não deve ter tanto espaço assim em 2023 no Clube Mineiro. E vê com bons olhos uma oportunidade fora do clube. O jogador deixou bem claro que quer ir para uma equipe que ele vai jogar e sente que tem bola para isso. De acordo com o jornalista, o que ele teria apurado é que uma fonte próxima ao atleta disse que caso o Atlético receba uma proposta que agrade as partes, ele pode sair aí para o nosso clube, né? Tomara, né? Seria um baita reforço. Como eu falei aqui ontem, né? O Vasco precisa de um volante, um primeiro volante aí mais de peso, né? O Patrick De Luca é um jogador que ainda não se firmou no futebol brasileiro, tem 22 anos apenas, fez uma temporada razoável lá com a camisa do Bahia, foi um dos destaques, sim, do Bahia. Mas não é um jogador pronto para ser titular do Vasco, na minha opinião. O Jair, sim, pelo contrário. Chegaria para ser titular absoluto do Vasco ali, jogando ao lado do André Santos. E, na minha opinião, seria uma baita contratação. E vamos aguardar ver se o Vasco vai formalizar essa proposta oficial ao Galo e fechar com um jogador de 28 anos, né? Então é uma idade boa e, com certeza, pode render muito ainda com a nossa camisa. Bom, e além do volante Jair, o Vasco segue interessado também na contratação de um lateral, né? Ontem a gente falou aqui a respeito da renovação do Edmar, né, cara? Que o Edmar tinha renovado o contrato com o Vasco e isso poderia fechar as portas para que o Vasco contratasse um outro lateral esquerdo. Mas ontem à noite tivemos uma grande notícia, né? De acordo com o setorista do Vasco, Joel Silva, o Vasco já teria entrado em contato com o empresário do lateral esquerdo, Lucas Piton, do Corinthians. O Vasco tem um grande interesse em contratar esse jogador e a conversa teria sido positiva com o empresário. O próximo passo é formalizar uma proposta ao clube paulista que ainda não teria sido procurado pelo Vasco. O interesse é muito grande por parte do Vasco e vale ressaltar que o empresário do Lucas Piton é o mesmo empresário do nosso camisa 10 neneno. Isso aí talvez facilitaria muito uma possível negociação do Vasco com esse jogador. E vale ressaltar que essa informação é do Twitter aí da Arena Cruz Maltina, né? Com certeza em terra de Edmar, meu amigo, Lucas Piton seria rei, né? Chegaria para ser titular absoluto aí na lateral esquerda do Vasco até pelo menos a recuperação do lateral esquerdo do Riquelmo que teve uma gravíssima lesão no joelho e deve voltar aí aos gramados em 2023. A gente espera que o jogador volte bem, né? E quem sabe lute por essa titularidade com esse possível reforço aí, Lucas Piton que a princípio chega ao Vasco sim para ser titular. Vamos aguardar, ver se o Vasco vai formalizar a proposta oficial ao Corinthians para contratar o jogador, né? Por falar em Corinthians, né, cara? Uma rapidinha aqui, né? Os caras estão interessados no Filipe Coutinho já entrar em contato aí para tentar saber como que está a situação do jogador. Acorda, Paulo Brax, acorda, meu amigo. O jogador é Vasco caindo e vocês estão sozinhos, esperando. Será que está esperando cair do céu o Filipe Coutinho na colina? Porque tem que ir atrás, tem que buscar informação também. Não deixar de bandeja ir para o Corinthians porque eu tenho certeza que se o Vasco entrar na parada ele vai querer sim jogar no Vasco. Exceto se ele quiser continuar jogando na Europa, né? Mas se ele quiser retornar ao Brasil o Vasco tem que estar sempre de portas abertas para o Filipe Coutinho, cara. Paga o salário que for para ele porque ele vai querer sim voltar ao Vasco. Reduz um pouco o orçamento em outras posições e traz o cara. Paga um milhão de salário para ele. Eu tenho certeza absoluta que um milhão o Filipe Coutinho joga no Vasco. Para fechar o nosso girão e no mercado da bola, né? O Vasco segue interessado no zagueiro lianco do Southampton da Inglaterra, né? Mas o nosso clube faz um jogo de paciência para acertar com o jogador. De acordo com o palco do esporte os valores pedidos aí pelo clube inglês são altos, né? De acordo com as informações o Vasco não irá desistir fácil dessa contratação, né? Vale ressaltar que é considerado uma prioridade uma contratação de um zagueiro. O que a gente espera é que o Vasco contrate o lianco, né, cara? Um bom jogador com experiência europeia jogou na seleção aí de base do Brasil. Já passou pelo Torino, já passou aí pelo Polônia. Está atualmente lá no Southampton. Foi revelado pelo São Paulo e como eu disse também tem passagem pelas seleções de base do Brasil. Que inclusive já anda curtindo coisa do Vasco mas depois do que a gente viu com o Altidó, meu amigo seguiu o Vasco seguiu o Maurício Barbieri nada disso aí vai fazer o torcedor o Vasco ainda acreditar que o cara está fechado com o Vasco, né? O cara pode curtir todas as fotos do Vasco e isso aí não vai fazer diferença alguma, né? Mas o que vale realmente é o anúncio oficial e a gente espera que o Vasco busque, quem sabe insistir nessa contratação porque é um bom jogador chegaria tranquilamente para ser titular do Vasco um jogador jovem que com certeza pode render muito ainda com a nossa camisa se for contratado, né? Deixa aí nos comentários o que você acha desse mercado da bola do Vasco. E atacante Patrick lateral esquerda Lucas Piton volante Jair e também o zagueiro Lianco jogadores aí que podem vir para o Vasco em 2023. Bom, meus amigos esse é o vídeo de hoje muito obrigado deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho tamo junto saudação vai se caindo a todos é nóis tchau 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 tchau